Pessoal, eu sou a Gabriela Lemos, dona desse canal, e peraí, já vou pedir pra vocês deixarem o like aqui e se inscrever no canal. Enfim, hoje o vídeo, minha pessoa, eu trouxe as seis perguntas mais idiotas que fazem para um desenhista. Eu peguei essas perguntas de um site, desenhoonline.com, e vamos lá com uma bela e clássica pergunta. Como você consegue desenhar? Eu não consigo nem desenhar um boneco palitinho. Primeiramente, leva tempo e muita dedicação. Ou tu acha que eu já nasci desenhando? Não, eu desenhava pertinho também, sendo que uma pessoa me falou, para de desenhar palitinho, e começa a desenhar carne, braços, cabeças, tudo. Eu vou treinando todos os dias, leva muita dedicação até você chegar a um certo ponto. Claro que eu não desenho perfeitamente, mas eu adoro desenhar animações. E eu vou muito tempo, mas eu desenhava palitinho também, tá bom? Eu tenho uma dúvida muito grande. Como é que você apenta esse branco aqui? Como é que você faz esse branco? Olha só. Primeiramente, esse branco é do papel. Simplesmente eu não pego um lápis e fico pintando esse branco o dia inteiro. Eu perfeito de fazer papel. É só tudo me desenhar. Ah, que olha só. Eu fiz o desenho que você pediu. Tô. E tem que pagar, né? Muito obrigada. Como assim? Tem que pagar? Olha só. Eu gostei todo o meu tempo nesse desenho, todo o meu material. Claro que tem que pagar. Tem que valorizar o meu trabalho, né? Tudo isso? Mas tu fez tão rapidinho. Olha, eu levei anos pra aprender a desenhar desse jeito. Mas tudo bem, se tu não tiver dinheiro agora, fica ao teu critério. Se tu quer encomendar mais desenho ou não. Mas que gasta o material, gasta. Nossa! Pra que você desenha? Isso é coisa de criança. Olha, eu desenho por diversão. Claro. Eu sou meio adulta, mas... Um dia eu quero trabalhar com isso. E muitas outras crianças eu brinco de outras coisas. Tipo de médico, pardeiro. Faz um desenho pra mim. Olha, eu quero ele como tá na minha camiseta. Mas eu quero ele daqui a uma hora, tá? Tudo bem, eu faço. Mas um desenho não se cria de um dia pra noite. E se tu quer perfeição, eu vou ter que caprichar no desenho. Ainda mais nos meus desenhos, que o fundo preto leva muitas horas pra fazer. Bom, é isso, gente, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Se inscrevam. Se vocês já passaram por isso, vocês desenham no Insta. Comenta aqui. Se vocês quiserem me dar mais... Ideias de perguntas... Pergunta o idiota que faz pra desenho em Insta. Comenta aqui também, com a sua resposta. Que eu faço um outro vídeo. Então, é isso. Um beijo. Tchau, 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 tchau Tchau.